Uma rosa para a moça? Uma rosa é sempre um bom presente, não importa quando e nem pra quem. E você, moça? Hum, sim. Sim, porque um homem que nega uma flor para uma moça bonita como você, numa noite como essa, eu sinceramente não sei de mais nada. Olha, olha vocês me desculpem. Vocês me desculpem porque o problema não é com vocês nem de vocês. É o mundo. O mundo está muito mudado. Aqui, por exemplo, essa hora nunca que estaria sem música. Dona Olivia adorava um som. E nem essa bagunça. Ela sabia tudo o que tinha aqui. Tchim, tchim por tchim, tchim por tchim, tchim por tchim, tchim por tchim tchim. A Dona Olivia era dona do boteco. Mas só que ela morreu. 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 O que foi com o pretexto para poder descansar? Bom, vai lá que ela trabalhou muito a vida toda. Uma morte muito merecida, eu diria. O que foi? Pretexto? Eu disse pretexto. Ora, tudo é pretexto. Vocês acham que eu não sei onde essas taças vão acabar? Pretexto. Hum. Um gole de jim para esquecer a profissão indesejada que tem que conviver todos os dias. O término do relacionamento escorrendo. Na taça, com a lágrima do vinho. Os tantos e tantos segredos escondidos entre brindes e goles de cerveja. Já que tu vai lá na feira, traga de lá para mim, água da flor que cheira, um nuvel e um carrinho. Traz um pacote de misto. Traz um pacote de misto e meu amigo é sido vice, aquele cego cantador. Um dia ele me disse, jogando um monte de amor, que eu havera de viver por essa vida e morrer ainda em flor. Passa naquela barraca daquela mulher reiseira. Um dia eu não sou mupaca, panelada e frigideira. Até você disse uma lua, gabando uma boia boa aqui das casas da cidade. Aquela era a primeira. Traz pra mim umas brevidades que eu quero matar a saudade. Faz tempo que fui na feira. Ai, saudade. Ah, pois sim, você não esquece que ainda nessa luma cheia Nós vai brincar na quermesse lá no riocho da areia. Na casa daquele homem, feito em ser e curador Que o dia inteiro é homem, filho de nosso senhor Mas depois da meia-noite, é lobisomem comedor Dos pagão que as mães esquecem, é o do batismo salvador E tem mais dois garrafão com dois canquinhos responsador Ah, pois sim, você não esquece de trazer música comigo Ai, se o dinheiro desse, eu queria um transilinho E mais três metros de chita, que é pra eu fazer um vestido E ficar bem mais bonita Que uma dor de jucadido Que zé fadinhojo aqui Já que tu vai lá na feira, meu amigo Traz essas coisinhas para mim Pretexto 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 Eu mesmo Nunca vendi uma rosa Pretexto Assim eu ando pela cidade com elas nos braços Eu sinto que é enfeito, já que elas estão sempre comigo Mas vocês têm razão É preciso um motivo muito especial para presentear alguém com uma rosa É antigo É passado Bom Bom, eu já vou indo Eu não vou mais incomodar vocês Mas Você pode ficar com a rosa Viu, moça? É uma cortesia da casa Uma rosa pra moça? Uma rosa pra moça Obrigado.